E aí pessoal, meu nome é Patrick Ferreira e estamos iniciando mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês É um momento ilustre em minha vida e na vida da minha namorada Calida Beatriz Que agora não é mais namorada, é noiva E eu vou mostrar pra vocês este momento incrível Onde eu pedi ela enoivado na igreja Tipo, ela ficou muito envergonhada, acanhadinha Tipo, mas foi algo top E tipo, deram a descarga ali no banheiro agora Mas é isso aí, vamos ao vídeo e valeu! Caramba, né? Eu não sei se eu fiz isso porque não é de dois Mas, mas, mas É um brilho de chocolate E a prova de amor Verdadeira que vocês chegam a isso, não somente de palavras Mas sim, grava isso E hoje, eu quero te perguntar a confiança Se você se assinçam e adevem a nós Amém. 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 Amém.